O meu pai, o de agora, o que eu vim lhe pedir? Me impedir ao Senhor, da minha casa sair, pegue este por onde foi, que eu acabei depois de ir, pra receber de coberta, a dor de o Senhor dormir. Seu neto de oito ano, aquela cena sentiu, correu atrás do favor, seu palito se abudiu. O pobre vem com o ouvido, pra não ver o neto chorando, bate o couro no meio, entrou netinho, coitando. O menino chegou em casa, seu pai foi logo perguntando. Que vem de casa, seu coro, que teu avô me alemã. O menino disse o pai, o que eu vou me casar? O senhor vai ficar velho, e comigo vem morar. Pode ser que aconteça, de noite ou não continuar, esta metade do couro, vou dar pro senhor levar. O senhor vai ficar velho, e comigo vai ficar velho, e comigo vai ficar velho.